O pessoal que levou aqui, ó Saiu uns pintados bem bonitos Olha bem que a cabecinha dele já tá Já tem a pele Vermelha, né, e a pele Bronze, né Então Olha, eu mostrei essa ninhada pra vocês Eu tô reproduzindo ainda Olha aí que coisa mais linda Essa é a imagem maravilhosa, começando o ano bem Né, com essa chuva que eu mostrei pra vocês aí E mais essa ninhada aqui, ó De quatro, quatro maravilhas Olha só, gente Isso é uma imagem incrível, né E outra coisa Eu que achava que a minha reprodução aqui tinha acabado Estou com dois casais Que tá reproduzindo Show de bola, né Então eu já tô com calma Vou mostrar aqui, ó Os filhotes que eu tirei de vermelho Foi poucos filhotes, né Lembrando que tem um aqui, né E esses são os canadas verdes Que eu tirei, tá vendo? Tá me trocando de pena ainda Vai ficar bem verdinho Tanto que já tá bem verdão já, tá vendo? E daí, pessoal Nossa, aqui que a imagem fica melhor pra vocês Olha só Né, esses são os meus canados filhotes verdes, né E esses daqui são os canados vermelhos Fica meio amarelado, sabe Pessoalmente são bem vermelhinhos Né, bem assim, laranja, né E com essa ninhada aqui, pessoal De filhotes, de canário Eu começo o ano com o pé direito Né? Quem que não fica contente, né? Ai, ai, ai Deixa eu voltar aqui Voltar aqui Que mamãe nem casar deles E aqui, pessoal Essa canada aqui Ela tá com um filhotão Já tá anilhado Vou mostrar pra vocês verem Direto, eu tô de olho Verem ver se vocês estão alimentando, né Ô, dorminhoco Ô, rapaz Ô, rapazinho Ele tá dormindo, rapaz Mas que coisa mais linda do mundo Jesus querido Olha aí Ele tá anilhado já De três ovos Só ele que nasceu E ele nasceu com uma cor muito bonita Ele tá bem alaranjado Isso vai dar um canário excelente Ô, dorme, dorme Seja bem-vindo Bem-vindo a 2020 Viu? Mas qual pode continuar? Ó o joinha abrindo, gente Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Ó o joinha Olha aí, gente Que coisa mais linda Isso que é que é prazer na cadernicultura É você poder ver desde pequenininho Um ser vivo nascer Criado por nosso Senhor Deus E olha, olhando já Ó o joinha Ô, dorminhoco Dorme, dorme Pode continuar com o teu sono aí Porque você merece Você tá crescendo E não vai te incomodar não, tá? Deixa eu mortar aqui, pessoal Tchau 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 Tchau